Olá queridos, nossa noite da virada está chegando, 31 para 1º de janeiro e eu estou aqui para convocar você para juntos adorarmos ao Senhor nessa noite, tudo está sendo preparado com muito carinho, eu tenho certeza que o nosso Deus está também com expectativa de que nós possamos adorá-lo com todo o fervor e louvá-lo com toda a nossa intensidade, Deus tem uma palavra profética liberada para todos nós, para o ano de 2022 e eu tenho certeza que vai ser uma bênção, convide sua família e vamos estar juntos na casa do Senhor, tá bom? Deus te abençoe, a paz do Senhor!